Ah, garoto. Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão. Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui. Quando o VLM quiser gravar. Quando o VLM quiser falar, fala aí, pessoal. Que merda é essa, Kuray? Fala aí, pessoal, pra mais um gameplay de um jogo de Mega Drive. Um chamado Mega Bomberman. A gente começa a falar aí no vídeo, falando que tá puto, mas vamos lá. Que merda de jogo é esse? Nem sabia que tinha Bomberman pra Mega Drive, Kuray? Um, bem, nem eu. Três jogos. Hoje estamos aqui no Mega Bomberman. Só dois, Kuray? Agora eu vou. Vamos ver todas as esquinhas aqui. O VLM vai com o Tommy. Que merda é essa? Quem sabe qual eu tô? É o Tommy, rapaz. Cadê? Vamos... Eu vou apertar aqui pro lado e o VLM fala, para. Não tô nem olhando. Claro. Eu parei nessa aqui, se não me engano. Foi nada do gelo, mas tudo não é. Não, eu apertei um pro lado na hora que o VLM falou, para. É, tá bom. Ai ai. O VLM já tá puto. Não sei o porquê. Por que que o Kuray só botou ele? Porque se eu botasse o terceiro aqui, era capaz de ficar jogando isso aqui a duas horas e acabar de passar com o computador do velhinho. Ai o povo explota de emoção. Porque eu estou tendo minha revanche do jogo da galinha. Que merda é essa? Vai, sai, 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 sai. Iiiiih, tá quase. Não vem pra cá não. Uuuuh. Pô, tá difícil aqui. Vem, Kuray. Vem, Kuray. Isso. Se eu quisesse. Tô ficando preso. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não preciso nem jogar. Nem eu. Ah, olha só. Ah, você cagada, se lalor. Ah, você acha que foi o rosa. Ahhhh. Ahhhh. Complicou. Tava rindo o que mesmo, hein? Eu vou pegar essa caveira aqui, Kuray. Eu vou pegar essa caveira, Kuray. Já avisei que vai dar merda isso. Que faleceu. Ih, eu vou curar agora. Eu vou pegar essa caveira, Kuray. Que merda é essa? Ué, a caveira é boa. Ih, pior que não dá pra trocar de cenário, né? Claro que não. Aí, ferrou. Então, pessoal, o velhinho vai dar um corte aqui. Não era gelo? Isso não era gelo? Não sei, Kuray. Por agora tá uma outra vibe toda aqui. Isso é de bastante água. É uma vibe louca, Kuray. Tô com skin diferente. Merda. Tá travando. Foi mesmo. Tu tinha parado frebs? Sim. Então foi por isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Dei aquela parada gorda. Merda. É a parada gorda. Tô fazendo por aí. Ixi, que onda essa, meu irmão. Ah, começou. O quê? Não tô fazendo nada. Tá achando os coelhos. Fazer o quê? Já avisei que vai dar merda aí. Ah, olha só. Olha só. Olha só, Jesus. Isso é meu, hein? Isso é meu. Isso é meu. Eita. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Olha só o delay. O delay vai matar. Aí o povo ama. Que faleceu. Falando delay. Olha quem se mata. O povo explode de emoção. Eu falo mais nada. Por que você tá travando tanto? Eu que vou saber, Kuray. Victory. Mais um aqui? Vamos por um por um. Por um por um. Por um por um. Vamos agora. A gente já foi nessa aqui, né? No vídeo, não. Ah, então... Então vamos lá. Isso aqui tem a... A estrela maluca do Kuray. Estrela maluca. Vai levando a bomba indo embora, rapaz. Você não leva. Caraca, porra. Eu não vou achar um poelho aqui? Eu não sei. Eu sei que tem um monte de rato ali do lado ali, ó. Ah, olha a sua sacanagem. O quê, Kuray? Não vou falar nada. Ó. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu não tô fazendo nada, Kuray. Toda hora que eu vejo essa bomba explodir no canto da tela ali embaixo, eu tô achando que é alguém entrando no Skype. Ixi. Que onda alta, meu irmão. Que merda é essa, Kuray? É da mesma cor daquela caixa aqui ali. Alguém entra. Que rinal, gente. Que foda. É o rosa. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Pra que eu vou querer... Ai, meu Deus do céu. Sai. Sai, velho. Sai, velho. Que for outro rosa. Ah, bom. Legal. Bem louco. Que merda foi essa, Kuray? Que é? Ixi. Que onda alta, meu irmão. Ué, eles têm poder. Só tô perto. Eu não sei qual botão. Aqui eu achei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, o velho tá com chutinho também. Que faleceu. E se meteu no meio das bombas. Ai, o povo anda. Vimos. Nada. A ver qual é a próxima fase. Esse aqui a gente já foi, né? Não sei. Acho que já. Não foi nessa que a gente foi no vídeo? Não vimos. O que? O que? Até eu tinha parado no gelo que o velho falou. Foi no gelo, Kuray. Eu não sei. Eu não quero botar a bomba, Kuray. Eu não quero botar a bomba, Kuray. Então que é isso que eu tô... Eu também não sei, Kuray. O que é que tem aquele X ali, Curei? Ah, são os pinguins que estão tacando coisa. Não, porque quando a gente bota a bomba aqui no lado, eles explodem o fogo, velho. Curei, eu vou me matar, Curei. Por quê? Eu achei que era o aqui de baixo. Eu tava achando que era o de baixo e eu tava botando as bombas certas ali em cima. Ixi, que onda essa, meu irmão. Troquei sem querer quando eu peguei uma cavia. O jogo tá lento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê também, Curei? Ah, não, isso aqui não tá dando não. Isso aqui é sacanagem. Puta que verão. Olha a bombinha, Curei. Vão soltar foguete na cara do Curei aí. Explodiram o negócio ali pra cima. Ah, por que eu só pego esse? O Curei ama ele. Ih, rapaz. É carro de Fórmula 1, rapaz. Peguei algum que eu não sei o que faz aqui. Chuta bomba. Pra que eu vou querer? Olha, esse chuta bomba. É, vamos chutar bomba. Esse chuta bomba. Aí, o povo ama, Curei. Isso! Ai, vou morrer! Uhuuu! Que faleceu! Que faleceu! Empate! Fala o nada! Você tá dando não, vamos somar essa aqui e tá bom. Tá travando demais! Tá travando demais! Eu tô de saco cheio! E o povo explode de emoção, por favor! Que merda é essa de porco? O funk! WTF? Eu sabia disso! Ó, pra pegar o rosa! Ah, tá vendo só? Opa! Mano! Will! Opa! Olha só esse daí! Opa! 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 Que faleceu! Que faleceu! Opa! Opa! O jogo de novo, Kurai! Isso aqui vai ser hoje, Timar! Isso não vai ser hoje! Tu já tinha morrido, eu pensei que ia acabar! Eu peguei o verde, o verde é um pedaço! Forte! Olha o meu lance! Fala! Sabe que tem um jogo de corrida do Bom Bem Bem que ele usa coelho? Não! Isso aqui nem é coelho, isso aqui é canguru! Aí o povo ama! Eu também não sabia! Que faleceu! Aí o povo explode a emoção, Kurai! Que meia defesa! Isso é uma vergonha! Nada! Então pessoal esse vídeo vai ficar por aqui! Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva e comente! A gente não vai continuar porque ele tá travando muito, mas eu queria trazer o resto das faixas aqui, então não sei! Então até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau pessoal! Fui!